Em relação ao Presidente, eu acho que devo resumir a uma frase que o Martin optou por lançar nesta época, e muito bem, com muita qualidade. Dragões juntos. Volta a referir. Dragões juntos. E eu completei, lutemos como irmãos. Essa frase está no nosso balneário e está em todos os balneários onde nós vamos jogar. Por isso, o Presidente faz parte daquilo que é o clube, é o responsável máximo, é o máximo, é o líder. Ficamos sempre muito contentes de perceber que ele vem cá. Muitas vezes não sai nas fotos porque, se calhar, vocês estão menos atentos.